Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base das guerreiras e nesse episódio aqui a gente precisa alterar aqui a forma como eu ia fazer, eu mudei de ideia, então vou mudar o esquema aqui de como eu vou refrigerar essas turbinas, mas por enquanto nem precisa, por enquanto a gente nem precisa se preocupar com isso, mas de qualquer maneira eu preciso fazer essa alteração, não preciso de um resfriador aquático dentro de cada um, o primeiro resfriador aquático é que ele dá conta de tudo e fora isso também nós precisamos de água, água potável, eu poderia utilizar o próprio calor dos vulcões para produzir essa água e ir jogando gelo aqui dentro para ele ir derretendo, só que isso ia fazer eu criar um monte de estruturas de maneira desnecessária, sendo que a gente pode simplesmente fazer uma parte aqui embaixo, eu acho aqui separar uma parte aqui ó, acho que mais ou menos desse tamanho aqui é o suficiente ó, com 3 de altura talvez, é 3 de altura tá bom, assim mais ou menos ó, desse tamanho, acho que assim tá bom, tá? porque não precisa vaporizar, eu vou transformar em água direto e aqui a gente criaria um sisteminha com uma célula para suprir essa necessidade delas aqui que elas tem de oxigênio e hidrogênio não né, hidrogênio a gente pode mandar para o pós-asteroide principal, dessa forma, mais ou menos isso aqui, vamos priorizar essas construções aqui, tá? o jogo melhorou muito o desempenho depois que eu tirei os trazes, mas não assim ainda tá, tá bem pesado né, saiu outra atualização e toda vez que sai uma atualização e você ainda tá numa seed antiga né, você tá num save antigo, é... tende a ter uma queda brusca aí no desempenho do jogo tá, é sempre assim, sempre foi assim no One já, quase 3 anos aí jogando, sempre é desse jeito tá, o jogo às vezes tá rodando liso, tá tudo normal, tá tudo ok, aí sai uma atualização e dá uma grande perda de eficiência né, de desempenho, então, infelizmente a gente vai, vai lidar com isso aí, saiu a atualização, né, agora, mas não teve nada de muito importante não, teve nada de muito importante, essa célula tá no lugar errado, mas eu vou, provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre essas alterações, mas é coisa, coisa simples, colocar ela aqui eu acho, aqui, aí eu tenho que colocar pra ela aqui o que? hum, paredes de fundo né, ó, essa musiquinha que tá tocando é música nova, hein, já é música da atualização já, inclusive foi uma das coisas que eles inseriram, é, dois bloquinhos desse aqui, se eu deixar ela aqui, o oxigênio vai vir pra baixo, então talvez eu vou aumentar isso aqui mais um pouco, ó, vou aumentar isso aqui pra cá, assim, e aí eu posso colocar este bloco aqui, e aqui eu faço um airlockzinho, posso tirar até essas escadas daqui, nem preciso delas, essa parte aqui é a parte importante, isso aqui sai, aqui é pra gente produzir nosso oxigênio, deixa eu tirar isso aqui, senão eu não vou conseguir construir ali no canto, e aqui em cima, três de altura, dois de altura, basicamente é isso, não precisa ser tão grande né, pode ser bem menor esse modelo aqui, mas tá bom, assim tá ok, aí dá pra trabalhar de boa, fecha aqui, fecha aqui, assim tá ótimo, beleza, aqui na parte dos canos, pra resfriar tudo, é, eu vou mudar o esquema, como os canos já estão construídos a grande maioria, eu posso utilizar eles do jeito que estão, a única coisa que eu vou retirar são esses canos aqui, ó, esses canos aqui, inclusive eu preciso dessa rocha ígnea né, então esses daqui não tem, tira aqui, tira aqui, aqui e aqui, e aqui também, bom demais, tira aqui, opa, faltou aqui, pronto, aí, esse aqui agora, é, vamos fazer o seguinte, não, da turbina não tira a sua besta, a turbina tem que ficar né, o pior que eu cancelei ainda esse aqui, além de tirar eu cancelei, aqui, aqui, e aqui, aqui é a mesma coisa, aqui, aqui, e cancela aqui, beleza, aí, agora sim, eu deixei os radiadores né, porque eles que vão controlar aqui, aí dei a volta, então eu vou quebrar, hum, esse cara, eu vou quebrar ele, na verdade eu não vou quebrar né, eu vou dar um pliers nele aqui, nessa parte, e aí ele vai vir pra cá, tá, aqui vai entrar uma ponte, aí ele vai descer direto aqui, então aqui eu vou cancelar essa quebra, e aí ele vai entrar neste aqui, assim, então isso aqui não vai mais quebrar, beleza, depois que eles construíram eu faço ali, e aí aqui vai ter o cano também, que vai entrar por aqui, descer aqui, conectar aqui, então esse cano aqui não sai mais, vai sair uma ponte daqui, aqui, que vai voltar por aqui por cima, retornar aqui, e vai entrar aqui com uma ponte, resfriando aqui essa área aqui também, então esse cara aqui, quando ele finaliza essa parte, então isso aqui eu quebro, menos aqui, isso aqui finaliza aqui, isso aqui sai, pronto, esse é o sistema correto agora, pra resfriar todos esses resfriadores, quem resfriu os resfriadores né, as turbinas, desculpa, resfriar as turbinas, pimba, 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 desce, faz a volta, passa por aqui, ah legal, fechei aqui, e simplesmente esqueci de colocar o sensor, muito bom né, desce aqui, sensor térmico de cano, pode ser de aço, sem problema, acabou automatizado, pior que agora já virou tudo vapor lá dentro né, nossa, tava perfeito, tinha que estragar tudo, tem alguma maneira de eu entrar ali sem deixar o vapor sair, tem, mas vai dar mó trabalho, deixa o vapor sair, eu jogo mais gelo, vai, e constrói já, tem que construir aqui dentro, construção, já mete bronca em tudo aqui já logo, aqui vai uma ponte não vai, aí beleza, tem que ficar de olho aqui ó, o oxigênio aqui ó, tem duas toneladas e 800 ó, isso, deixa esse calor sair um pouco aí, pra, é que eles vão construir essa área aqui, esqueci só desse detalhezinho né, quase nada, besteira, coisa pouca, só de controlar esse cara aqui, o que eu quero aproveitar e fazer enquanto eu tô aqui, eu quero deixar as acomodações aqui, delas aqui, um pouco mais de luxo, vamos aqui no interior aqui, aqui eu posso fazer três andares né, de camas, é, luxuosas, então eu vou remover esse cara aqui, esse cara aqui eu vou tirar, e ele vai vir pra cá agora, porque agora eu tenho espaço aqui pra colocar ele, estação, fábrica de traje, e ele vai aqui ó, certinho ó, agora eu tenho espaço pra ele, porque lá dentro, eu vou trocar, vai ficar 4, 4 e 4, e vai sobrar um espaço aqui atrás pra eu poder fazer um banheiro, e aí manter essa bomba aqui pra tirar o dióxido de carbono, pra levar embora, talvez eu só vou ter que mudar o local desse cara aqui ó, mas aqui eu vou conseguir fazer um esqueminha aqui legal aqui pra, eu tenho o oxilito aqui dentro ainda, quantos quilos será que eu tenho aqui dentro? deve ter bem mais do que tem lá fora, oxilito, é, não tem tão mais assim não, tem 4 toneladas, tem uma tonelada a mais, aí construíram tudo né, quanto sobrou de vapor lá, 14 quilos, que é pouco né, vamos jogar um, uma pedra boa de, de gelo ali pra, pra garantir, será que eu poderia colocar aqui, poderia colocar ainda um armazenador, do material mais condutivo que eu tenho aqui, que no caso, é o aço né, é o aço, aqui e aqui, dois armazenadores de aço, prioridade é aqui, né, 9 aqui, mas a, a mais alta mesmo é nessa construção aqui, vamos ver, tá reclamando de calor pô, 100 graus só, sacanagem, tá, aqui é coletar somente tudo, sub 10, vamos achar uma pedra boa de gelo aqui pra levar, essa aqui tem 3 toneladas, essa é boa né, essa aqui é boa, com a temperatura que ela tá, menos 52, perfeito, isso, joga lá, menos 52, olha lá, diminuindo a temperatura, aí pronto, já era, pode desmontar isso aqui, esse aqui a gente coloca agora pra coletar tudo, em sub 10, apesar que esse aqui consegue puxar tudo né, então não precisa, fecha aqui, e agora sim, tá pronta essa área aí, aqui nós temos que fechar tudo, né, aqui vai um bloco, aqui vai bloco, e aqui vai bloco, esses 3 aqui vai bloco, então, isso aqui vai ser tudo hidrogênio né, essa área aqui, posso até fazer assim, esse aqui não né, é melhor fazer isso, deixa assim por enquanto, que eles precisam descer aqui pra construir pelo menos esse bloco, meu filho, sai daí da sub 10, tá maluco, agora eu preciso ter acesso pra construir essas coisas aqui né, que agora eu não tenho mais o traje, então, eu preciso chegar até esses locais aqui, abre aqui, constrói aqui, aqui elas conseguem construir, mas é bom ter uma escadinha aqui pra elas passarem, aqui elas conseguem construir, aqui também, aqui vai uma ponte, aqui vai engatar nesse aqui né, só que se eu fizer agora vai, acho que não, acho que eu posso fazer agora já, assim, faltou mais algum pra engatar, aqui falta uma ponte, aqui, aqui, hum, por que eu mandei desconstruir esse cano aqui, resfria, passa por aqui, resfria, passa por aqui, resfria, sobe, passa por aqui, resfria, perfeito, e aqui que a gente vai gerar a nossa água de 100 em 100 quilos, só que eu vou colocar um esquema aqui pra travar o envio de gelo, pra chegar numa certa quantidade, beleza, isso aqui tá desligado ainda, por que eu não troquei esse cara aqui, ó, esqueci de pôr o adaptador aqui, mas ainda bem que ele vai ser construído aqui e tá tudo certo, temperatura do gelo aqui, como é que tá? menos 40 já, esse vulcão aqui tá na ativa, né, então isso quer dizer que vai construir bem rápido, ó, vai derreter bem rápido esse gelo aí, vamos dar uma ajeitada aqui dentro agora, desmonta aqui, sub 10, quero mudar esse esquema aqui, eu quero colocar, é, pelo menos, fazer pelo menos uns quartos no momento e depois fazer a parte dos banheiros, se eu tirar, eu vou subir isso aqui um degrau, né, essa cama aqui sai, porque aqui vai ficar sempre com oxigênio na parte de dentro, pra ser o quarto, só preciso de 4 de altura, né, e um item de decoração, pode ser um vaso, um vaso suspenso, talvez aqui, ó, até aqui fica perfeito, a gente pode trocar essa escadinha feia também por uma escadinha de plástico melhorzinha, até aqui, eu nem preciso tirar esse cara daqui pra pôr um vaso, né, pra falar a verdade, porque eu não preciso nem pôr a planta, eu só preciso do item de decor, aqui assim, ó, vasinho aqui, cama confortável aqui, aqui, eu não sei se eu vou colocar tudo, bloco de malha, provavelmente eu vou, aqui, esse aqui desconstrói, tá, já tá automático aqui, toda vez que ele identifica dióxido de carbono aqui, ele liga, tá, ele puxa um pouquinho de, de oxigênio também, mas não tem problema não, não vai afetar não, aí aqui vamos fazer o seguinte, como a gente vai ter água agora, então eu vou trocar por um vaso sanitário, certo, por que, por que que tá aqui o vaso sanitário, porque eles vão descer por aqui, então a saídinha pra lavar a mão vai ser aqui, ó, vamos acelerar esse processo, mais uma cama aqui e, assim que ela desconstruir ali, pronto, mais uma cama aqui, perfeito, camas confortabilíssimas, banheiro tá aqui, ok, então vai separar esse ambiente com uma porta, dar acomodações melhores, eu poderia até passar esse aqui mais um pra cá, né, e remover esse aqui, na verdade eu posso fechar esse aqui, né, assim, e a outra porta ficaria aqui, né, então eu teria o quarto, que aqui já é quarto, com certeza, não, não é porque não fechou a sua besta, constrói aqui, constrói aqui, é, por enquanto, só pra eu finalizar esse processo, eu vou passar a privada lá pra fora, passar a privada aqui pra fora, onde eu posso colocar ela aqui, coloquei a saída bem aqui, né, vou mudar ela pra cá, e aí eu posso tirar essa daqui daqui, pronto, só pra, né, aquele período que o banheiro ficar do lado de fora, pra poder, pra poder fazer a reforma na casa. Canos, privadinha, obras de melhoria, tá, é pro bem dos duplicantes, por incrível que pareça, é pro bem dos duplicantes. O... não, é isso mesmo, falando no guia, fala besteira, deixa pra lá, vamos lá ver o interior, pode desmontar esse aqui agora, ainda não construíram aqui não, agora aqui é quarto, né, um belo quarto de mais dois de moral, perfeito, como se elas precisassem, temperatura 56 graus, a gente vai diminuir bastante essa temperatura com a água que vai entrar, tá, porque este vaso aqui vai sair, e esse aqui também vai sair, que ele vai passar pro outro lado. Este bloco aqui, a gente muda ele pra bloco de carpete, aqui, é onde eles ficam, né, onde eles passam o tempo, então estes blocos aqui, ó, é o bloco de entrada, então vamos trocar pra bloco de carpete, ainda sobrou 80, é agora sim, ó, vaso sanitário aqui, certo, isso aqui sai, desmonta, dá pra pôr até um decorzinho aqui, um decorzinho aqui, de, aqueles top, um bloco de metal, aí que chique, de cobalto, uma estátua de cobalto de 400 quilos, putz, esses duplicantes não pra brincadeira não, aqui, hum, não pode ser essa altura, vou ter que mudar o esquema da bomba aqui, hein, tem que mudar esse esquema aqui, tá errado isso aqui, esse cara aqui, ele tá me zoando, o problema é esse sensor, precisar tirar essa bomba daqui nessa posição que ela tá, vamos desconstruir todas essas estruturas e repensar aqui, ó, desconstruir tudo isso aqui, e repensar, mas aqui não tá difícil não, é só eu levantar essa bomba, deixar ela em pé, e o sensor vem um bloco pro lado, então não tá difícil não, tá bem tranquilo, inclusive, tira aqui tudo, aqui, põe esse povo pra trabalhar, Marcelo, põe esse povo pra trabalhar, construir o banheiro lá fora, muito bom, visitas 14 restantes, coloca sub 9 aqui, e volta lá dentro, show de bola, vai desconstruir aqui, desconstruir aqui, isso aqui também era pra ter desconstruído, na verdade, não, esse aqui não sai, esse aqui fica, a escadinha, na verdade nem é a escada, é poste aqui, a saída de gás tá bem aqui, não tem problema, a gente vai trocar ela lá pra cima, desmonta essa saída de gás, a bomba, mini bomba, né, vai ficar aqui agora, assim, o sensor de elemento gasoso vem pra cá, pronto, conectado, conectado, só faltou energia, né, energia, beleza, agora sim, saúde, uma pia aqui, muito bonita a pia, maravilhosa, fica aqui, agora sim, isso aqui vem até, opa, até aqui só, assim, e a saída de gás, a entrada de gás, na verdade, ops, apertei o botão errado, ela vem pra cá, pra cima, igual a outra da outra ponta, desse lado aqui nem precisa de decoração, né, não precisa de item de decor dentro do banheiro, Conecta aqui, sub 10, botar esse polvo pra trabalhar, certo, essa porta aqui depois só sai e essa daqui só entra, Pronto, agora sim, configura aqui agora pra dióxido de carbono, perfeito, agora elas só entram por aqui e por aqui elas só saem, Pronto, aí, opa, o que que faltou aqui? Hum, tá contando com o maquinário industrial, a bomba, Ai, cacetada, o que que eu posso fazer pra lidar com isso? Eu tinha que separar essa sala aqui, ó, se eu trocar esse sensor por um bloco, vai funcionar, só que a bomba vai ficar ligada o tempo inteiro, a gente tem energia infinita, mas nem por isso precisa ficar ligada a bomba o tempo todo, né, Tá, depois eu penso em alguma coisa aqui, mas o grosso aqui foi feito, esqueci do maquinário industrial, saída pra lá, agora a gente precisa providenciar, né, as entradas, provavelmente eu vou ter que tirar essa estrutura aqui porque eu vou ter que dar entrada de água e saída de água, e as entradas e saídas, elas só podem ficar nas laterais, tá, apesar que eu posso pôr aqui também, ó, eu posso pôr aqui, ó, elas só podem encaixar nas laterais do foguete, no meio elas não funcionam, se eu tirar essa escada aqui e tirar essa escada aqui, eu posso colocar as entradas e saídas de líquido, e eu também preciso construir um tanque de líquido lá fora pro foguete, ó, aí aqui eu coloco o quê? Eu coloco um adaptador de entrada de líquido, o certo era mais perto aqui, né, mas ok, tinha entrada de líquido aqui, e um adaptador de... e saída de líquido, aqui, que tá bem na porta, né, do foguete, então a gente já pode adiantar o encanamento, essa água, ela vai vir meio que fria, só que eu quero... não quero também que esfrie muito de uma vez, então eu vou colocar cano de granito, normal, cano normal de granito, aqui, e aqui, e a saída, assim, é isso, aqui dentro, a princípio é isso, eu só preciso depois mudar o esquema de tirar o dióxido de carbono aqui de dentro, ah, esse negócio com maquinário industrial me pegou desprevenido, se eu sub... não, peraí, tem um jeito, sim, de fazer isso aqui, se eu puxar o vaso lá em cima, um pra esquerda, eu consigo construir, se eu puxar o vaso, um pra esquerda aqui, sobra dois de espaço aqui, eu consigo construir a pia aqui, é, também eu não preciso fazer tudo isso, né, eu posso simplesmente fazer o vaso e a pia aqui em cima, né, nesse espacinho aqui, ó, eu posso fazer o vaso e a pia aqui, e aí sobra ainda esse espaço aqui pra eu fazer alguma coisa, é verdade, pô, tô sendo burro aqui, não tem por que eu fazer desse jeito, é, agora eu passo o vaso pra cá, pior que eu acabei construindo os canos, né, mas eu tenho que trocar os canos de lugar, cabeção mesmo, e aí coloco a pia aqui, aí pronto, ó, é um banheiro do mesmo jeito, né, só que agora dando o bônus da moral, é, essa água, ela depois vai sair poluída daqui, então, essa entrada aqui tá certa, isso aqui sai, isso aqui tudo sai, por que que você tá dormindo fora da cama, Maria? cama confortável, Larissa cama, a Larissa tá com as duas camas? Não entendi, quem pega essa outra cama aqui é a, é a Camila, não é? Não, quem é que tá com essa outra cama aqui que eu não lembro? É a Milena, pega sua cama, Milena, aí, vamos acelerar isso aqui, beleza, enquanto elas vão construindo aqui, vou mexer com a parte de fora aqui, que já deve estar quase pronta, é, mais ou menos, né, eu não subi a priori, ah, subi sim, aqui eu tô construindo lá dentro com pressa, aqui vai ser bem simples, aquecedor aquático, cadê? utilitário, aquecedor aquático, sobreaquecimento de 125 graus, só de 325 se for de aço, né, é, se for de amálguma de ouro, ele vai esquentar rapidão, vai transferir essa temperatura rapidão, e a gente não precisa de muito mais que isso de temperatura, então, esse cara vem aqui, certo? Vai ser alimentado assim, aqui vai ter uma bomba de água, aqui, e eu preciso jogar um pouco de petróleo aqui dentro, pra começar o processo, né, começar o processo aqui de, eu preciso manter uma certa quantidade de gelo aqui, né, talvez passando por aqui por dentro, só que eu precisava de um espaço a mais, fazer assim, ó, pra ferir a temperatura, então, esse aqui sai, e aqui eu vou medir a temperatura aqui com o sensor, basicamente é isso, vamos ver se agora foi, aí, agora sim, acho que eu vou mudar o esquema aqui, ó, porque é o seguinte, como é que a bomba funciona, a bomba de litro, ela trabalha em cruz, tá, então, se eu colocar essa bomba aqui, o que que vai acontecer? Ela vai puxar a água daqui, tá, ela vai puxar a água daqui, de onde tá a Maria, aqui embaixo, e ela vai puxar daqui desse quadrado, daqui, daqui e daqui, então, ela trabalha em cruz, tá, então, ela puxa a água desses quatro locais aqui, se eu manter o petróleo, esse cara aqui dentro do petróleo, deixa eu remover aqui também, se eu manter esse cara aqui dentro do petróleo, ele consegue manter a temperatura tranquila ali, e eu só preciso ir repondo o gelo pra cair em cima dele, como é que eu posso pôr esse gelo pra lá, pelo menos por enquanto, pra gente começar a fazer esse troço funcionar, coloco um carregador de transporte aqui, pode ser aqui, depois, a gente dá uma trabalhada nisso, não tem problema, pra você iniciar esse processo, né, e aí ele vai trazer pra cá o gelo, né, esse gelo vai vir pra cá, vai entrar com uma ponte, e aqui ele vai ficar girando, então eu preciso de outra ponte, lá em cima, pra manter rodando, então, aqui, aí aqui vai outra ponte, mais um pouquinho pra cima, aqui, é, na verdade tava no local certo, assim, ponte, ô droga, essa ponte vai aqui, e essa ponte vai, opa, aqui pra manter girando, né, eu vou dar a prioridade do trilho, pra cá, então só vai entrar o gelo, aqui, quando não tiver, quando tiver espaço disponível aqui, né, esse aqui sai, e esse sai, basicamente é isso, né, opa, deixa eu tirar essa bomba daqui, que eu vou mudar o esquema, então, aqui só vai ter petróleo, certo, aqui embaixo aqui, só tem petróleo, então vamos jogar aqui, umas garrafinhas de petróleo, como é que tá a temperatura aqui, beleza, petróleo, petróleo congela menos 57, então não vai ter problema, e vamos acelerar esse processo aqui, como é que tá lá dentro, tá pronto, só falta água mesmo, né, pra botar pra funcionar, e mais um módulo de água, né, agora, o problema é que se eu construir o módulo de água, do jeito que tá aqui, é, elas não entram mais no foguete, a não ser que eu dê reload no jogo, eu vou deixar pra fazer isso, no finalzinho do episódio, quando tiver quase pronto, aí eu faço isso, ó, vamos jogar um petróleo aqui, parece que eu não tenho petróleo disponível, mentira, tenho sim, só não tá do jeito que vocês querem, mas eu tenho sim, aqui ó, vamos esvaziar esse, ih, acho que nenhuma delas esvazia a cana, nenhuma delas esvazia a cana, deixa eu ver como é que tá aqui, o trabalho delas, quem poderia fazer é a Milena, fica no limite ali da moral, mas tudo bem, aí vai saindo de 10 em 10 aqui, opa, ah tá, é porque ela, porque não tem pra onde sair, se eu colocar uma ponte aqui, ó, eu consigo manter ela tirando sem parar, coloco uma ponte aqui assim, mesmo que não vá pra lugar nenhum, a ponte, ela consegue ir puxando, esse petróleo vai vindo em direção a ela, aí ó, o petróleo tá fazendo o serviço dele, né, então, aí aqui fica a bomba, porque como aqui só vai ter petróleo, né, aqui em cima aqui só vai ter água, e vai vir pra cá, pra cima da bomba, então, a bomba fica aqui, eu ia até colocar a bomba aqui em cima aqui, mas nem precisa, porque eu posso colocar pra água cair aqui, e ali eu coloco um sensor, aqui eu coloco um sensor, pra quando passar de uma certa quantidade de água, ele vai desligar, esse cara aqui, ó, melhor ainda, não tinha pensado em fazer desse jeito, mas vai ficar desse jeito aqui agora, só tem que tomar cuidado com o gelo poluído, né, pode ter gelo poluído aqui, então tem que já começar a tirar já as coisas erradas dali, ó, já construiu aqui, então agora eu posso fazer isso aqui com o cano, e aí ela vai ficar tirando sem parar, marcador de esvaziamento, sub-10, é, aí tá vendo, aí a água vem vindo pra cima, e ela fica tirando sem parar de 10 em 10, só que ela tá do lado errado, tem que trazer ela pra cá, que aí ela tira com o traje, vamos ver se vai dar certo, vem pra cá, isso, vamos ver, ai, tá longe, ah, ela vai se virando aí, conforme dá ela vai tirando, não vou, não vou puxar o cano um bloco pra frente não, isso aqui eu tenho que ligar na energia, assim, tem que limpar ali embaixo, né, então, colocar aqui pra coletar tudo, sub-10, e vou dar um sub-10 aqui, pra eu não ter surpresa, assim, vamos deixar elas limpar aqui agora, e construir essa área aqui, bom, tava esperando aqui, acumular 400 quilos aqui, né, de líquido, acabou de acumular, até parou aqui, ah, já tá na temperatura máxima, 88 quilos, 88 graus, mas por que que eles não tiraram daqui essa, esse gelo aqui, tiraram daqui gente, chega de petróleo aqui, pode desmontar isso aqui, beleza, já comecei a fazer a parte de cima, então, preciso jogar um pouco de petróleo aqui em cima, né, e um pouco de água, só que água eu ainda não tenho disponível, e aqui tá quanto, tá 40 graus, então aqui tá de boa, temperatura aqui tá boa, jogar umas garrafinhas ali em cima, ah, tá, esse negócio aqui, ele não pega o trigo das neves aqui, porque ele é ingrediente de cozinha, pegar ele aqui, limba, já alguém vem buscar, aí, beleza, aí, então aqui eu vou ter o que, eu vou ter um sensor de hídrico, né, um pré-xostato, sensor de pressão de líquido, e aqui eu vou ter um sensor térmico, né, pra ferir essa temperatura, pluga aqui, e pluga aqui, não, peraí, esse aqui não é aqui, esse aqui é lá, né, esse aqui é aqui, esse aqui é aqui, essa bomba aqui não tem nada a ver com esse sensor aqui, tem quanto aqui já de 35 kg, tá bom, pode parar, desmonta, chega, hum, o que que tá marcando aqui, sem saída de líquido, ah tá, é a ponte que eu coloquei, né, é a ponte que tá aqui atrás, isso aqui, não tem problema, deixa ela aí, xixi, Maria, eles trouxeram pra cá os ingredientes, tudo, tá tudo aqui agora, o trigo das neves que tava espalhado, por que que eles vão construir isso aqui ainda, eu tenho minério de cobalto aqui, chegaram a entregar um pouquinho, eu tinha 200 kg, eu tenho 200 kg, o que que eles não construíram, não é 200, é 200, eu tenho, constrói aqui, quem tá morrendo de fome, Milena, trabalha, Milena, morrendo de fome, o que é rapaz, constrói aqui, constrói aqui, constrói aqui, já fiz a parte aqui que vai começar a trazer esse gelo pra cá, eu já posso até talvez, começar a pensar em puxar isso aqui, só que tem um detalhe, nesse sistema todo aqui que eu criei, mesmo que eu construa a porcaria do módulo aqui, é agora que vem a minha crítica, todo episódio tem uma crítica, essa porcaria da plataforma, pra gente colocar as coisas dentro do foguete e tirar, a gente é obrigado a ter um espaço nas laterais da plataforma, que as vezes a gente não tem disponível esse local, que nem aqui, eu pusei o meu foguete aqui, e agora eu não consigo levar as coisas pra dentro dos tanques, porque eu não tenho espaço pra construir os... como é que é o nome dos negócios? Ah, os engates lá, cadê? O engate de líquido, o engate de sólido aqui, a porta de carregamento, e a porta de descarregamento, a porta de descarregamento ela é ainda maior do que a de carregamento, deixa eu ver, não, a porta, é, a porta de descarregamento ela tem 3 de altura, e a porta de carregamento tem 2, na verdade ela tem 3 também, ela tá com... ela tem 3 também, eu fiquei sabendo, pra mim ela tinha 2, é, ela tem 3 mesmo, aí ó, eu não consigo pôr aqui ó, ela tem 3 de altura então, que é pior ainda né, meu Deus do céu, é, o que que é que tá com sub 10 ainda aqui, que não tiraram aqui, é o trigo das neves que tá aqui, se dane, então aqui toda vez que a pressão estiver abaixo, ele fica, abaixo de 500kg tá bom né, ele fica ligado, e aí ele vai continuar mandando gelo pra cá, então eu posso já colocar esse cara aqui, pra aceitar liquidificável e gelo, perfeito, em sub 9, ok, aí esses caras aqui, eles podem aceitar liquidificável e gelo em sub 8, assim, perfeito, olha lá como é que funciona, o gelo vai passando lá dentro, vai aquecendo, aquecendo, tá, a temperatura do petróleo vai caindo, isso, é isso que eu quero, não, 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 não é pra ir petróleo pra lá, não, me respeita, aí, é isso que eu quero, quer ver que vai ir petróleo pra cá, você tá de sacanagem né, olha aqui filha da mãe, ai meu saco, quanto ficou, quantos quilos ficou aqui, 405, beleza, assim ainda funciona, por que que tá fazendo essas bolhas aqui mano, se tem água em cima, ó, tem água em cima, é fogo viu mano, ó, tem água, aí, agora sim, estabilizou eu acho, é isso aqui que eu quero, se tem água em cima, não tem porque a água derreter e ficar aqui dentro, o gelo derreter e ficar aqui dentro, automaticamente, se tem disponível o mesmo elemento, quando derreteu aqui, ele é transportado aqui pra cima, automático, aí, beleza, perfeito, olha lá, não é pra acontecer isso mano, não é pra acontecer isso, eu vou transferir o trilho pra cá, transferir o trilho pra cá, mas não é pra acontecer isso, não tem, não tem porque, fazer uma bolha d'água aqui embaixo, tem quantos quilos aqui, ainda bem que foi pouco né, foi só alguns, algumas gramas só, e vamos trocar, esse aqui assim ó, que saco mano, tá vendo, tem algumas mecânicas que são básicas, que tipo, as vezes o jogo simplesmente falar mano, quer saber, não é mais assim não, e agora, bom, ele tá desativado pelo circuito, vamos ver se eu colocar ele aqui, ele vai funcionar toda vez, que a temperatura estiver, abaixo de, 10 graus, tá, tá 24 agora, certo, aí, agora a água tá passando por aqui, então agora, toda vez que ela derrete, ela já fica por aqui mesmo, ela aumenta na quantidade de água, vamos secar agora, esse petróleo aqui, pra ele não ser puxado, perfeito, e já temos água aqui, 41 graus, ótimo, só que pra eu, como eu tava comentando né, pra eu transferir essa água, pra dentro do foguete, eu vou ter que fazer, uma plataforma, né, em outro lugar, porque aqui já não tem mais como, eu consigo colocar aqui, um engate aqui, na verdade nem consigo, porque, ele vai pegar, 3 de altura, é, na verdade eu consigo sim, pra entrar a água aqui, só que eu não consigo colocar, o de saída de líquido, porque a água vai entrar, e vai sair né, tá uma beleza, olha lá, o aquecedor aquático, tá funcionando, o sistema aqui já, tá estabilizado já, olha lá, toda vez que a temperatura, fica, abaixo de 10 graus, ele aquece de novo, 31, ele tá trocando temperatura, aqui constante, pra ficar melhor ainda, umas placas, de condução térmica, aqui pra essa, né, pra ter essa troca, muito rápida, o que que eu tenho aqui, disponível, muito bom, pra fazer placas de condução, aqui, acho que o melhor que eu tenho aqui, eu acredito que seja o aço mesmo, mas eu não vou colocar a placa de aço, vou colocar de ferro mesmo, colocar de ferro, eu tenho bastante ferro, cadê o ferro? Aqui, aqui assim ó, duas placas de condução, dessa maneira, e toda vez que a temperatura, que a quantidade né, de líquido aqui, tiver, é, acima de 500 quilos, ele vai parar, ah mano, não é pra derreter assim, o que que tá acontecendo com esse jogo, ele tá de sacanagem comigo, e aí vai acabar diminuindo, a quantidade mínima de petróleo, que eu tenho aqui embaixo, só pra zoar meu esquema, só pra zoar meu esquema, deixa eu jogar uma garrafinha de petróleo aqui, pra fechar o airlock, e já fazer o meu bloco, e caramba, não era pra ter tirado isso aqui não, ainda falta a água aqui, joga uma garrafinha de petróleo aqui, por favor, vou fechar o airlock, ah legal, coloquei pra jogar a garrafa de petróleo, no vácuo, uma besta mesmo né, perdi o petróleo, será que eu tinha disponível, será que sobrou mais um pouco, tem, tem mais um pouco ali em cima, será que eu tenho água disponível, pra jogar já, acho que eu tenho água poluída, mas água poluída vai dar ruim aqui, tenho água sim, tá trazendo já, 200 quilos é muito, chega, tá bom, agora sim, desconstruir isso aqui, deixa eu secar de novo, esse petróleo aqui embaixo, chega, umas gramas de água aqui, mas beleza, 35 graus, só que isso aqui volte a derreter né, tá transferindo a temperatura, podia subir um pouco mais, quando estiver abaixo, pra manter aquecendo esse petróleo né, quanto mais quente ele ficar por enquanto, é melhor, então eu vou colocar aqui, enquanto estiver abaixo de, sei lá, 50 graus, pra ele aquecer ainda mais essa água, olha que droga mano, olha que filha da mãe, e agora ele vai ficar, caramba mano, que doideira que tá acontecendo aqui, toda vez que ele liga, ele tá forçando fazer uma bolha de água aqui embaixo, não tô entendendo, tem que tomar cuidado, porque se ficar abaixo de 400 quilos, esse petróleo aqui, eu vou perder o sistema, depois que tiver água o suficiente aqui, eu posso usar só água né, aqui nesse sistema aqui, o petróleo é só pra derreter, a quantidade inicial, aí vamos colocar aqui, pra soltar petróleo de novo, pra fechar o airlock, esse cara vem pra cá, petróleo aqui, alguém deve tá trazendo já, a Larissa tá trazendo, aí boa, ó, já tem 600 quilos de água aqui, vou deixar juntar um pouco mais, beleza, airlock feito, seca aqui, aqui se eu consigo colocar a bomba, pra tirar hidrogênio, aqui já tá no esquema, então, cano aqui, é, eu vou passar ele, é, é isso que eu, putz, agora eu vou precisar fazer outra plataforma, não tem jeito, outra plataforma só, não, não adianta, não adianta, tem que ser a mesma plataforma que tá o foguete, putz, deu muito ruim isso aqui, deu muito ruim, porque eu não consigo construir nada do lado de cá, porque tem neutrônio, né, eu consigo, é, escavar o neutrônio, consigo, mas aí, é um bug bravíssimo, né, escavar o neutrônio, eu preciso de um duplicante, que seja super produtivo, e que ative o super produtivo, enquanto ele estiver, escavando o neutrônio, mas se eu fizer isso, os status dele vão pro máximo, né, ele ganha todos os pontos de moral possível, se ele escavar o neutrônio, com o super produtivo, então vai bugar todo o jogo, né, e já tá, já tá uma beleza, mas beleza, aqui já demos início, eu já vou começar a produzir meu próprio oxigênio, pelo menos pros trajes, vou finalizar esse episódio por aqui, no próximo episódio a gente continua, provavelmente já vou estar com toda essa parte aqui, pronta aqui, a gente se vê lá, valeu, falou. E aí E aí E aí Música